Qual a diferença? Eu acumulo pontos, eu multiplico pontos? A acumular são esses gastos que a gente faz no cartão de crédito, que é onde é o maior erro que as pessoas cometem. Elas acham que só dá pra acumular o cartão de crédito, eu gasto uma furtuda no cartão e nunca consigo emitir passagem. Por quê? A pessoa só tá acumulando no cartão, mas ela não multiplica. Primeira coisa, às vezes, ela transfere sem uma promoção de bônus, então perde a chance de duplicar as minhas. Transfere sem promoção de bônus, quer dizer que ela tira os pontos do programa de fidelidade do banco, joga pro programa de fidelidade da companhia aérea que ela quer viajar, sem ganhar nada mais por isso. Então lá eu tenho 5 pontos lá, jogo pra cá 5 pontos, eles são 5,5. A gente acumula com o cartão de crédito, mas existem promoções, existem sites que a gente consegue comprar as coisas do nosso dia a dia, shampoo, sabonete, então a gente consegue multiplicar os nossos pontos comprando em parceiros dos programas de fidelidade, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Se você pagasse, fosse no shopping e comprasse um produto lá por 100 reais e o teu cartão acumulasse 2 pontos por dólar gasto, então arredondando seria o equivalente a 20 dólares, 100 reais, e você ganha 2 vezes 20 dólares, seria 40 pontos que você ganharia. Mais numa promoção aí de 10 pra 1 que você compra na mesma loja, usa a mesma roupa na mesma loja, só que você fazendo na parceira da companhia aérea ou do programa de fidelidade online, você ganha 10 vezes mais pontos. Então aqueles 100 reais vão virar mil pontos no programa do banco que você pode depois multiplicar e virar 2 mil pontos. Então aqueles 40 pontos que você tinha ali no teu cartão, que você transferindo podem virar 80, essa mesma roupa, digamos, essa mesma camiseta que custou 100 reais podem virar 2 mil pontos. Então de 80, pode ganhar 2 mil.